Olá, meus caros ouvintes, bem-vindos aí ao retorno do programa, do querido podcast. E vamos lá, eu tenho que explicar muita coisa... Não, 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 eu sei, eu sei por causa da intro, cara. Eu sei que o pessoal aqui curte um legião, um fora da linha, mas tem muita coisa pra falar primeiro, depois que a gente gravou ontem, eu tive um momento de quei, tipo, mais alto que eu tive nos últimos anos, cara, na última semana, porque assim, por mais que talvez, tipo assim, eu gostei de ter gravado ontem, então acredito eu que tenha ficado legal, mas eu assim, eu mesmo, coisa minha, eu não me senti tão inspirado, cara, então o que que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer que eu achei que foi bem tranquilo, ok, sabe, tipo, eu não achei que eu fui muito além do que geralmente eu costumo ir. Mas, cara, depois que eu terminei o programa, eu tive o ápice do que ia, assim, coisa que realmente eu não esperava que fosse acontecer, cara. Menino Cliff, vamos lá. O episódio de hoje, vocês já leram o título, então eu não vou ficar fazendo, eu não vou ficar fazendo alarde aqui, você sabe muito bem o que que é. E o que eu quero dizer é o seguinte, provavelmente isso aqui vai ser um compilado, vai ser uma espécie de dois episódios em sequência, igual como, creio eu, que a gente tenha falado no começo do outro vídeo. Mas eu pensei o seguinte aqui, cara, qual que era a minha ideia? Era postar o primeiro vídeo, no caso que a gente gravou ontem, primeiro, no primeiro dia do carnaval, assim, da semana, e o outro no último dia. Mas aí, cara, eu tive o pico máximo de que foi pensar o seguinte, cara, não tem como eu soltar um vídeo de recomendação do que fazer do carnaval no último dia de carnaval, né? Então, assim, só uma explicação, ouvinte, isso aqui você vai meio que estar escutando um podcast futurista, porque muito provavelmente esse programa aqui, ele vai... ao ar antes do que vocês... do primeiro. O que, por exemplo, vocês vão ver em segundo, na verdade foi o primeiro que a gente gravou. Então, a gente tem que mostrar que existe uma linha do tempo no fora da linha podcast, e... essa é a primeira coisa que eu tinha que falar, então, a primeira coisa que provavelmente esse episódio aqui, mesmo sendo gravado depois, é provável que ele vá ao ar antes. a segunda coisa que eu precisaria falar, que era pra eu ter falado ontem, que isso aí, mas... é, ontem e hoje é meio estranho falar, mas assim... é que, cara, eu tava consumindo uma coisa, eu acabei, é... tava vendo lá, é, YouTube esses dias, aí como eu tava um tempinho um pouco... não, não, pode... não, pode... tá, depois do... do meu nobre... do meu companheiro de trabalho aqui me desrespeitar, eu... Cara, você é muito Cusão, velho Ah, meu amigo Pode continuar aí, foi mal Não, o que eu ia falar é o seguinte Eu descobri que existe uma coisa muito interessante no YouTube É chamado de Vídeo de perseguição policial, cara O que que acontece aí pra turma? Provavelmente você... Da cunha? Hã? Não, peraí Tu não conhece da cunha? Tá falando de perseguição policial, não tá falando da cunha, não? Peraí, eu tô panguando o que você tá dizendo Deixa eu terminar de explicar O que que eu quero dizer É que é o seguinte Tem certos caras assim, por exemplo Que trabalham na... Pelo menos aqui em São Paulo, não sei se muda Dependendo do estado onde você tá vendo Que é o seguinte Tem uns caras que eles acabam colocando uma câmera No capacete É policiais assim Que a gente chama aqui de Hocam Não sei se vocês chamam diferente em algum outro lugar Mas o que acontece Eles acabam gravando perseguições Isso aí é muito... É... Coisa de boomer, entendeu? Tipo, ah, é... Seu... Seu pai, talvez seu tio Veja esse tipo de vídeo Mas eu não sabia, cara Eu comecei a ver Só pra ter uma noção mais ou menos de como Do que que é E cara, eu reparei uma coisa interessante Geralmente quando um cara ele acaba... Acaba percebendo que não vai ter como Fugir da polícia, entendeu? O que que ele vai lá... Qual que é o costume que ele vai ter de... Ele vai ter o seguinte Ele vai... Dar uma volta E ele vai acabar parando em alguma área Que ele já conhece, entendeu? Tipo assim, uma área Talvez sei lá O bairro dele Onde ele tem uma certa consideração Onde o pessoal que convive com ele Tem uma certa consideração Mas cara Um negócio que eu notei que é interessante Geralmente é... A turma que tá ao redor Vai ajudar o cara Tipo assim, é... É seu... É seu semelhante, né? Então é comum Mas o que que eu quero dizer com isso aqui? É que cara Se você for ver um vídeo desses aí Você vai ver que quando por exemplo Um Zé Droguinha Que é a polícia acaba conseguindo É... Cair em cima do cara Tipo, em cima dele Cara, é só mulher Que junta pra defender o cara É só mulher Que vai acabar chegando lá Eu já vi Ai não, não precisa ser tão... É duro com ele assim E aí acontece também uma coisa Que por exemplo assim Essa turma acaba fazendo uma coisa Que é bem comum Que é... Pro ser humano em geral Que é inverter A lógica da culpa Por exemplo assim A culpa não é de quem provocou a ação A culpa é de quem reagiu Entendeu? Só pra dar um exemplo assim Que você pode pegar É na própria pandemia aqui mesmo É... O vírus vai sair daquele Daquele país lá Da China E... Assim... Ninguém Você não vê que nenhum meio Culpa o... O governo de lá Por ter deixado isso Ter saído de lá Uma vez que eles tinham ciência Eles alegam isso publicamente Que eles tinham ciência Da existência desse vírus Então assim Eles sabiam Mas ninguém culpa eles Por exemplo Todo mundo acaba culpando É... Vão pegar síncrones políticos Como o Trump O Bolsonaro O Viriato não vai gostar de ouvir Se falando mal da China não Não, tipo Não é falando mal da China não É só pra você pegar um exemplo assim Que... É... Alguém que faz... Alguém que comete algum erro Entendeu? Tipo A culpa não vai pra quem cometeu Entendeu? Tipo A culpa vai pra quem reage Aí por exemplo Nesse caso aí Que é o da China É... Aí tem muito caso assim Por exemplo Igual nesse aí Que o pessoal vai fugir de moto Eu lembro que eu vi por exemplo Alguns vídeos que tinha É... Mulher que chegava lá e falava Ai não Vocês estão é andando aqui Colocando em risco A vida das crianças aqui Dirigindo É... Em alta velocidade Sabe? Quando é... Como se fosse tipo assim Um policial que anda por boa vontade Né? Né? Tipo Ele tem que tá perseguindo alguém Mas é tipo assim É só um exemplo cara Porque eu percebo assim Como é que É uma taxa um pouco suja Cara E moral Você inverter o... O ônus da culpa Entendeu? Mas é só uma coisa que eu tinha percebido É... É uma coisa assim Bem besta pra falar Mas acho que eu precisaria Tá falando com alguém Né? Era só uma coisa E... É legal E tipo assim No caso ontem Mas é o vídeo que vocês vão ver em seguida Tipo o próximo É... O nosso amigo Cliff Ele fez uma introdução longa E parece que a introdução longa Vai ser minha hoje no caso Porque além desses dois assuntos que eu falei Ainda tem mais um Pra eu falar Que foi no caso hoje Hoje tá dando pra gravar Porque assim Ontem que a gente gravou Foi dia 6 Foi... Um sábado E hoje tá sendo um domingo Cara E eu lembro que eu tenho falado de futebol Cara E sabe o que hoje deu pra gravar Meu cara amigo Cliff Porque o Palmeiras Ele perdeu Cara Quem... Eu sei Quem não vai entender o contexto É... Vocês vão ficar sabendo A quem não vai entender o contexto Vai ver a piada Pra essa da história Essa merda aí Enfim Enfim Você vai saber no próximo Programa Mas cara Vamos lá Ele perdeu Então a minha rua Tá muito tranquila Cara Hoje tá um bom dia Pra... Pra gravar Ai cara Hoje você tá contando As piadas boas Não Já não basta ser terrido Aí né Seu filha da puta Aí vamos lá Mas ainda assim Não era bem isso Que eu queria falar A última coisa É que eu ia falar Como é que Apresentador de TV Odeia pobre Eu acabei de formular Essa tese aqui Porque eu tava vendo Um vídeo Que juntou uns amigos Aqui Que o Cliff Sabe bem quem é Aí depois de a gente Ter dado uma volta Por aí no nosso bairro Ter conversado lá Eles tinham ficado Aqui um pouquinho em casa A gente falou Ah vamos botar alguma coisa Pra ver na TV Cara E sabe o que que eu acabei TV não Nem YouTube Nossa vocês não tem o que fazer Mesmo hein É não tem cara Desculpa Aí sabe o que que eu O que que eu fiz Cara Quer dizer Eles aí deram a ideia De colocar sobre Programas da TV Que davam errado Igual por exemplo assim O programa do Daquele cara lá Que ele tem o nariz grande O Luciano Hulk Lembrei o nome dele É Tem um programa Não sei se ele ainda Tá ativo Mas que é um programa Chamado Lata Velha O que que ele fazia Ele pegava por exemplo Algum carro Que já tava muito desgastado Mas que por exemplo assim Talvez pro dono Tivesse um valor sentimental Porque talvez ele ficou Muito tempo com aquilo ali Entendeu Tipo um Opala Não precisa ser um Opala Pode ser tipo assim Um carro até que novo Mas é tipo assim É um carro que ele já tá Muito judiado As vezes o cara Não tem muito dinheiro Pra arrumar Mas Ele não Não quer abrir mão Porque ele tem um Um valor sentimental Entendeu Aí o que que acontece Qual que é a Proposta desse programa Eles acabavam É Você enviava uma carta Se você quisesse Que seu carro Se ajeitado Eles é Se eles gostassem Da sua história Eles entravam em contato Com você E eles iam reparar O seu carro Tipo né Iam lá fazer Um reparozinho leve Nele lá Deixar ele como se fosse novo Só que acontece Esse programa Teve muita vez Que deu coisa errada Porque os caras Transformavam ele Num carro muito feio As vezes por exemplo Assim as vezes Os caras não restauravam Entendeu As vezes tipo assim Eles restauravam E cara Botavam o carro Uma cor totalmente diferente O negócio Muito nada a ver Eu lembro que Restauraram o carro De um pedreiro Que o carro Aí o carro do pedreiro Era o seguinte Os caras Eles literalmente Eles botaram a pintura Tipo assim De tijolo Colocaram a maçaneta Lá da porta De enfeite Colocaram como enfeite Lá uma pá de pedreiro Ficou um negócio Muito zoado Talvez eu te mande Um link depois Mas não é nem esse o problema O problema que eu falo Por que que Apresentador de TV Odeia pobre É porque Não bastando o cara Se lascar Ele ainda tem que Passar vergonha Na TV Em rede nacional Porque cara Todo o cara Que eu vi Tanto se fosse Tipo Ele tem que ir lá Contar a história dele Mostrar como é que A situação dele Tá ruim Aí tipo assim Ele já juntou Pra pegar esses acontecimentos E o que que eu Acabei vendo Depois Eles deram a ideia De mostrar casos Da TV Por exemplo Assim do Quando dava alguma Intriga de TV Tudo E eu percebo Como é que tipo assim Os caras se deleitam Com uma Os apresentadores Se deleitam Com Pobre Sendo ridículo E passando vergonha Na TV Ou até mesmo Quando eles acabam Brigando entre eles mesmos Quando eles começam A se xingar Entendeu E depois que eu vi isso Eu fiquei pensando assim Caraca né O ganha pão De apresentador De TV Expor pobre É o ridículo Cara Só pra conseguir Alguma coisinha Aqui ou ali E Não sei cara Acho que você já Pode começar A emitir Opiniões gerais Era só isso Que eu tinha pra falar Primeiramente Sobre o jogo Palmeiras Não Tô feliz Pode falar O que quiser A minha rua Que por exemplo Da outra vez Teve que baixar A polícia Eu não ouvi Um fogo De artifício Hoje o dia inteiro Pode falar O que você quiser O resultado Terminou igual Do jogo passado A diferença Que foi o contrário Fico zoando assim Galera Mas Desde Sei lá Quando eu era pequeno Meu pai Sabe como é Que é o pai O pai Ele quer que o filho Seja um cara Um cara normal Ele não quer que o filho Seja que nem O problemático Então ele virou pra mim E falou Filho Escolhe um time Desses três daqui Corinthians São Paulo E Palmeiras Eu sempre fui do Contra Eu observando hoje Eu sempre fui do contra Por que? Porque tipo Todo mundo Quando vai mandar Uma escolha dessa O moleque Escolhe o primeiro Ou no máximo O segundo Tipo Charmander Squirt ou Bulbasauro Quem eu escolhi Bulbasauro Aí no time Do Palmeiras No nosso time Foi a mesma coisa Então eu fui lá Escolhi o Palmeiras De Zoas Assim Por assim dizer Pra quem é palmeirense E se importa com isso Sinto muito Mas depois eu fui crescendo Fui criando maturidade Fui percebendo Que futebol é lixo Tô brincando Tô brincando Só uma pergunta Assim que Eu já suspeito a resposta Mas Acho que vale a pena Perguntar Uma vez outra Cara você acha que Futebol é coisa de É igual por exemplo Assim Um outro fala Assim do nosso Tipo Ah não Futebol é pra enganar É coisa de Bloopio Não sei o que Você concorda com isso aí O que você acha Da sua opinião De futebol É pão em circo Pra turma Não 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 acho que Seja pão em circo Não O que acontece O pessoal Acaba atribuindo Muitos Tipo A esse tipo De coisa Aquele lance Dos romanos Ah tá Tinha os gladiadores Blá 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 Mas eu acho Que existem Outras formas De controle Que eles Que eles Por assim dizer Usam Usam E eu acho Que vai Que Sinceramente Cara Futebol É a mais leve Então Não é bem Uma arma de controle É só simplesmente Um esporte Meio Free to play Free to play não Pay to win Falei merda Então É basicamente isso É o que eu Acho Sobre futebol Se eu Não me importasse Tanto com isso Eu acho que Eu até acompanharia tudo Mas sinceramente Eu não ligo muito Para futebol não Mas assim Eu recomendo Ouvinte Acompanhar um esporte Não seja que nem eu Se não for futebol Que seja basquete Se bem que eu acho Basquete bem chola Mas tudo bem Vôlei Mano Vôlei feminino Por favor Vai assistir Vôlei masculino Por favor Mas assim Eu acho que O esporte Para macho alfa Tipo o cara Que ele se acha Redpill 3 mil milhões É dois Futebol americano E UFC UFC no geral Luta Por assim dizer Entretanto Tem aquele Aquele princípio bíblico Não se alegrar Com a violência Então Eu acho que O futebol americano Seria o mais Ideal Para você Que se considera Alpha E o outro assunto Que você falou Aí no finalzinho Foi com respeito A ridicularização Do pobre Na televisão Cara Eu acho que Você vai um pouco além É É É só você observar Rede social No geral Então Geralmente As fotos Que você vai ver Em feed Em barra de procura Assim São extremamente Sexualizadas É Majoritariamente Pelas mulheres Obviamente Porque sinceramente A figura Erotizada Do homem Não acaba Acaba não agradando Tanto Ainda bem Mas De uma forma geral Eu enxergo Dois traços Aí Quando você vê Um certo Nível de evolução Social Por assim dizer É comum Que as pessoas Comecem a se Nivelar E filtrar Então O que você Acaba observando Muito Nessas pessoas Nessas caças Mais altas É Uma tendência Forte Ao narcisismo E A erotização Do eu Não a erotização Do erótico Em si Mas Uma erotização De como ela Enxerga A própria imagem Basicamente Narcisismo Então Precisou Dessa volta Entira Então Cara O cara Ele se considera Tão acima Dos demais Que quando ele Enxerga alguém Extremamente Debilitado Em quesito Aparência Condição financeira Condição social Estado social Em geral É como se ele Estivesse Estivesse tendo Altos níveis De dopamina Sendo liberadas Porque ele Vê que ele Está em um nível Gritantemente Maior Do que aquela Outra pessoa Para ilustrar Uma mulher Passa na rua E um Pedreiro Dá um Asobio Ela passa Reto Aí Ela vai Seguindo Ela vai Seguindo E um Cara passa De carro E Tipo Chamar Falar E aí Gostosa E aí Gatinha Ela vai Seguindo Mas se ela Encontra uma Amiga Na rua E essa Amiga Fala Nossa Amiga Como você Está bonita Ela ganhou O dia Ali Porque ela Ela recebeu Validação Por assim dizer De uma Igual Entre aspas Foi um exemplo Meio escroto Na real Mas eu acho Que deu para entender O que dizer Aqui Então Existem maneiras Das pessoas Se auto Validarem Eu acredito Que pessoas Que estão Em um nível Acima das outras Seja Obviamente Eu não considero Que ninguém Seja melhor Do que ninguém Aqui Eu só quero dizer Quando a pessoa Considera Que ela é Melhor do que Outras Seja financeiramente Seja na Aparência Seja em N fatores Então É isso Eu enxergo Como narcisismo Ah cara Só dando Uma Uma questão Da minha opinião Nesse negócio Que eu te perguntei Cara Eu acho que Futebol sim Pode ser um meio Para manter Tipo assim A turma Quer dizer Eu vou dizer assim Ele já foi Entendeu Tipo Acho que ele já foi O pão e circo Porque hoje Tipo assim Quem consome Futebol É mais Os tiozão Boomer Assim O pessoal Sim Boomerzão É também E outra coisa Você vê que tipo assim Por mais que o Boomer Não seja tipo um cara Tão politico Tão esperto assim Política Os boomer É tiozão Bolsominion Cara Só te cortando Eu considero LoL Por exemplo Mais Arma de controle É Eu ia falar isso Então Tipo assim Futebol Acho que talvez Já foi o pão e circo Não é mais hoje Entendeu O pão e circo Hoje pode ser Acho que outras coisas Por exemplo É um anime É uma Netflix É um É um jogo De videogame Não precisa ser só LoL Pode ser por exemplo Um Algum jogo Que saiu novo Assim Por exemplo Entendeu Sim Sim Caraca Hoje foi bom O programa Ainda nem começou O programa Mas Tá sendo vigoroso Não Essa daqui foi a melhor Introdução Porque Você sabe por que Porque A gente tá falando A gente A gente tá falando Mal de quem consome De coisas que Consumir Geralmente Não ajuda muito Mas sabe o que Vai ser o programa Hoje a gente vai Dar dicas Do que a turma Precisa consumir Durante esse carnaval Cara Porque assim Contradição Então né Hipocrisia Hipocrisia Da esquerda Vamos lá A gente sabe O cara Que você tá Escutando a gente Cara A gente sabe Que o seu carnaval Vai ser Assistindo anime Xingando minoria Na internet O padrão O habitual Aí o que A gente vai fazer Aqui Pelo menos A gente vai dar Algumas coisas Do que você Poderia fazer Cara Ou do que você Já consome Tipo dar alguma Recomendação nova Entendeu Não é necessariamente Tipo a Igual O podcast Dos filmes Onde a gente Listou Por exemplo Filmes que a gente Achava que eram Os melhores Mas É uns que vale A pena Dar uma olhada Pelo menos Nesse período Nesse período Talvez Talvez Que muitos Provavelmente Vão acabar Ficando em casa Para não ficar Muito em lista Também A gente pode Vai dar A gente pode Não A gente vai Dar uma explicação Geral Sobre essas Recomendações Aqui Não é Não é aleatório Por assim dizer É Só uma coisa Antes da gente Começar aqui As recomendações Não quer saber Eu vou falar Conforme o Negócio vai Seguindo Então Se for Colocar Entro Coloca Entro Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem Belê Para vocês aí Que Curtam Legião Para vocês Que Respeitam As mulheres Né Para vocês aí Que curtem Um exercício Um agachamento Tá ligado É nóis Bele Bom Bom Para vocês Será que Com esse tempo Aqui já dá Pode começar aí Cara Você disse Que ia falar Alguma coisa Antes da Introdução Então Beleza Coisas Para fazer No carnaval Para quem Vai ficar Para quem Vai ficar Em casa Essa piada É boa Galerinha Eu acho Galerinha Caraca 2012 On Não Não Youtuber Team On Cara Youtuber Team Youtube Youtuber Team Olha que legal O português Tá se zoando Aí São Dois dias De feriado Mas Dependendo da sua Situação Como você tá Pode se estender Um pouco mais É Eu Procurei Aqui Algumas Procurei Não Eu tava aqui Vendo algumas Coisas Das quais Eu tenho interesse E eu descobri Que eu tenho Um certo Facinho Por manipulação De imagens Quem me conhece Sabe Que eu amo Pegar imagens E mudar o sentido Delas Ou Transformar Uma coisa Em outra Eu tinha Pegado Uma imagem Não Eu tinha Tido Uma ideia De imagem Minha Aqui Imagem Para fazer Montagem Então Tirei uma foto No escuro Aí eu me coloquei Num lugar Meio noturno Aqui Eu gostei Muito da foto Só que Por Pressão externa Eu tive que tirar Mas a foto Ficou muito boa Então Eu aproveitei Agora Esses dias Para poder Dar uma estudada Em Photoshop Manipulação De imagem Tons Limpeza De pele Não em mim Porque Embora eu precise Embora eu precise Eu não tiro Muitas fotos Então Eu faço Mais Tipo Não sei se tu viu A foto que eu postei No status Agora Eu vi Cara Não Tá O cara Tá o rei Delas Aqui Eu fico Falando Que ele se Acha Arrogante Tudo Mas a foto Só tem Ele de homem Cara No Negócio Ali Então Aí Que bosta Aí É Então Dei uma Uma limpada Ali Mudei Iluminação Mudei Coloração E cara Para por isso Não ficar artificial Não ficar Photoshopado Como o pessoal Costuma falar Você tem que saber Fazer o que Você tem que Saber o que Você está fazendo Então Acho que seria Minha primeira dica Se você tem interesse Em manipulação De imagens Ou Por assim dizer Aprofundamento Com Photoshop Eu acho que seria Legal você Dar uma Brincada Aí Porque Até para trabalho Eu acho que Que ajuda Bastante Por exemplo Minha mãe Recentemente Ela tem Ela Abri um Instagram Para Vender um produto Particular Um produto Particular Um produto De nicho Então eu tive Que fazer Toda uma arte Tive que fazer Todo um Como é que o pessoal Fala Tudo criativo Da página E Foi interessante Brincar com isso E Eu acho que Por exemplo Para você Que tem interesse Em trabalhar Com a área Ou quer começar Brincar com isso Para poder ver Se funciona Fica uma boa Recomendação Se você tem Sei lá Um 100 De QI Cara Acho que já Já dá para você Entrar na dança Então fica tranquilo Não cara Eu só ia fazer Umas perguntas Aqui Tipo Tu deu umas Olhardinhas assim Cara Tu acha que você já está Já consegue Se virar bem Com o Photoshop Cara Cara Se fosse trabalhar Com Edição de imagem Particular Por exemplo Assim Ah Eu quero fazer Um ensaio De fotos De casamento Alguma coisa Assim Ou fazer logo Eu acho Que eu conseguiria Fazer O que eu não Consigo fazer É manipulação Em geral Tipo assim Você vê Que eu brinco Muito com corte De imagem Mas eu ainda Acho Algumas que eu faço Não ficam tão naturais Então tem que melhorar Isso Mas Eu acho Que a ambientação E logo Logo de De marca Por assim dizer Eu consigo brincar Entendi Não O que eu perguntei Porque assim Tipo Eu já Não sei se você já chegou A falar Tipo isso aqui E eu não fiz a arte Do canal Não Eu queria falar Aqui agora Não sei se você já chegou A falar em algum programa Mas assim Tipo O Cliff Ele sempre elogia bastante Tipo Ele gostou Da arte do canal E só dando um spoiler Aqui básico Pelo menos no aspecto Assim de arte Do canal Quem cuida Assim Vou bem dizer Eu Não que eu seja Tipo O Shed Aqui Que acaba Mantendo Essa parte Do programa Até porque Como eu falei Se vocês forem ver Até o segundo Ou terceiro episódio Do Fora da Linha O Fora da Linha Porque antes Acho que teve uns Três episódios Que eu nem estava Ainda Então Coisas que vieram Antes A arte do canal Ela veio começar A mudar A parte do episódio 4 Então Por que? Porque vamos lá No começo Eu tinha até um PC Mas ele não segurava Entendeu? Não ia ter como Eu me virar Com o Com o que eu tinha Aqui para fazer Então o Cliff ele cuidava Assim Era uma edição bem simples Entendeu? Tanto que até hoje Ele fala tipo Não ficou da hora Tudo gostei Mas assim Uma coisa que eu gostaria De falar assim Que talvez tu vai pensar Talvez tu até estranha um pouco Visto que você Até que gosta Do que eu faço aqui Mas por exemplo Eu tenho muita dificuldade Em criar logo Cara Logo Banner Eu não tenho criatividade Para isso Então parece tipo assim O pouco que você viu Parece que você conseguiu Lidar bem com isso Ah mano Valeu Acho que é assim Cara Na verdade É muito daquilo Que você Vai ter afinidade Entende? Então assim Eu acho que No quesito Ambientação Ambientação Estética Por assim dizer A estética É algo que Que me falta E que você conseguiu Trazer para o canal Quando eu fui Inventar Quando eu fui Assim inventar De trabalhar na arte Lá no início do canal Eu queria só postar Os podcasts Eu estava muito preocupado Deixar ali Registrado De bonitinho Isso Mas Na verdade Eu nunca tive Intuito de fazer isso Justamente Aí quando Nosso amigo Rita me falou Cara Vou assumir isso aqui Eu falei Tá perfeito Tá perfeito A partir do momento Que ele vai assumir Quando ele saiu Quando a arte saiu E eu comecei a ver O negócio Aí eu me surpreendi Ainda mais Porque eu falei Qualquer coisa Que ele fizer Vai estar bom Mas quando saiu Aí eu quebrei a boca Então É tipo assim Cara Hoje em dia Hoje em dia Quando você Costuma analisar Logo Você costuma analisar Esse tipo de A arte empresarial Por assim dizer Que é o que eu estou Me especializando Por assim dizer Entre afras Você vê que Costuma ser simples E quando vai Para essa parte Mais de nicho Você tem que saber Você tem que falar Saber se comunicar Com o seu público E Eu não sei fazer isso Então eu simplesmente Pegava o fundo chapado Lá Mandava um desenho Que eu fazia no Paint E é isso aí Cara Tanto que é Tanto que as duas logos Assim Tanto do fora da linha Como do palavra final As primeiras Vocês vão ver Que é tipo Não tem profundidade Nenhuma É chapada As duas imagens Chapada Tá ligado O máximo Que tem ali É um contraste De cor Mas ainda assim É bem Bem básico Eu diria Nossa Nossa Como é enjubarar Na inserção Não É coisa assim Primeira dica Mesmo que você Não quisesse Dar essa dica É o ouvinte Estuda a edição De imagem Olha que top Já Já começou bem Não mas Profundidade É Sim É um negócio interessante Então assim Você acha que Eu acho que Tu progrediu bem Porque tu tem uma certa Criatividade Pra fazer essas coisas Eu vou dizer que Tipo assim Na Na Tambina que eu tive que fazer De dublagem Lá com o nosso amigo Bytes Eu tipo assim Pra eu encaixar Aquele Aquele microfone Lá Pra ele não parecer Muito estranho Eu tive que Dar uma olhadinha Também Tipo Como mais ou menos É adequar A cor ao ambiente Mas É um negócio interessante Assim Pra turma que tá de fora Pode não parecer Mas até que é bem simples Não é Não é tão difícil De entender Como é que Esse processo funciona É até que bem tranquilo Eu diria É por isso que eu falei Acho que Cara Em menos de Uma hora Você Sei lá Você que fazia um negócio Muito louco No photoshop Então É só saber Pesquisar Tem um monte de videoaula No youtube Tem Tem site Que é especializado Em Em Coisas Você pode baixar Filtro Na internet Então cara Tem muita coisa Que já Meio que sai pronta Por assim dizer Então é legal A pessoa Dar uma brincada Não Sim Realmente Cara Agora Você vai falar Mais alguma coisa Assim Ou Não Passar a bola Vai falando Alguma coisa Que depois Acresenta Conforme for surgindo A oportunidade Bom Tá legal Primeira Sugestão Que eu vou dar Aqui pra Pra turma É cara Assim A melhor forma De talvez Você acabar Enjoy Esse Carnaval Eu sei que a turma Acaba assistindo Muito Conteúdo Assim E vamos lá Uma dica boa Mano Fala o conteúdo Que se não Eu vou rir de novo Foi mal Ai 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 A turma fica assistindo Anime Eu sei que A gente tem Uma Deve ter uma fanbiz Muito de Otaquinhos É otaquinhos Amigitals Mas O que eu poderia Falar Sei lá Tentar assistir Uns animes De Doze episódios Dá uma variada Mesmo Porque Talvez Você já esteja assistindo Alguma saga Há muito tempo Vocês que curtem One Piece Porque Puta que pariu Mil episódios Não dá Então assim Dá uma variada Em alguma coisa Entendeu É uma coisa Que você pode Acabar fazendo Por exemplo Dá uma Assiste animes De Doze episódios Que geralmente Quando é Um anime Pequeno Quando as vezes O cara só quer ver Se o negócio Vai Vai pra frente Eu conheço Um anime Que a primeira parte Só tem nove episódios Então recomendo Muito se inscrever A gente vai fazer Um vídeo Só disso ai Mas Calma lá Calma lá Ainda não É a hora De De falar Mas eu não O Ratão colocou Uma foto aqui Engraçada O Ratão Que foto você colocou Aqui dessa moça Fumando Incentivando Seu ouvinte A consumir Tabaquismo Não Cara Eu vou Tipo assim A primeira recomendação Que você dá De um anime De dois episódios Esse Um anime De academia Que já vai juntar Depois com outra coisa Que eu vou falar Que é você Fazer força Pra conseguir Pegar a mulher Depois Cara Agora Não vale Muito a pena Não Mas vamos lá O nome do anime É que cara Que nome Inglês É que Não bastando O nome ser japonês Ele é um nome Um pouco grande Cara É Como é que eu posso traduzir O nome é Não bel É o nanquilo Montero Como é que eu Poderia traduzir Cara Enfim Vai Fica assim mesmo A turma já deve saber Ele é um anime De academia Cara Tipo assim É um anime Que tem uns Doze episódios E qual é que é A história Vamos dizer assim Tem lá A protagonista Que ela não Que ela acaba Ficando É bem coisa de mulher Sem preocupação Tipo Ai meu Deus Eu tô ficando gordinho Eu tenho que ir pra Pra academia Não sei o que Aí tá né Ela acaba se inscrevendo Numa academia Próximo lá Aí tem o Instrutor dele Que é muito da hora Tipo assim O cara ele é Ele é magrelo Assim tudo Mas quando ele tá com a roupa Quando ele acaba Tipo assim Tirando a jaquita O cara ele vira Um shed absoluto O cara ele fica Eu já vi Uma imagem desse anime Você falou agora Mas cara Ele é muito bom Porque assim Tipo ele acaba juntando É um anime Que as meninas Tem uns peitos gigantes Nem tanto Mas assim É mulher Em torno ali É Outra coisa também Que tem da hora É que Acho que eu fui redundante É Mas enfim Tem uma certa inocência Dos personagens Tem uma historinha Até que ok Como eu falei É um anime curto Então assim Não vai prolongar Depois do carnaval Então assim Provavelmente você vai assistir Tipo uns 4 episódios por dia Então depois de uns 3G Já foi E é uma recomendação interessante Até mesmo Porque sei lá Talvez isso aí Deve ser um incentivo Pra turma E parar de ser Ser gordão Sabe Eu não sei Se deve ter ajudado Algum Zé Roela Que só fica com Com camisa de De arregal E começar a fazer Levantar algum peso Alguma academia Alguma coisa assim Porque Tá foda Irmão Mas essa é a primeira recomendação Enquanto o outro Tá falando pra você Aprender trabalho Eu tô falando pra você Só mudar o anime Que você Consome Meu Deus Meu Deus Eu não vou falar pra ninguém Que mude sua alimentação E faça exercício Porque você não consegue fazer isso Em dois dias Você tem que fazer isso Pro resto da sua vida Então Whatever Ah não Tipo Só pra Pro pessoal Pelo menos Começar a fazer alguma coisa Que você pense Tipo Enfim Eu tenho um conselho Muito rápido Você vai precisar De um minuto Um minuto Não Uns cinco minutos Você consegue fazer isso Dependendo de quantas Você tem Você vai Abrir seu navegador Ou você vai Pegar seu celular E vai Apagar todas as suas contas Em rede social Pronto É um favor Que eu tô te Tô te passando Aí Caraca O cara Ele Não Hoje você tá Full corporativista Né cara É Vai aprender alguma coisa Pra trabalhar Para de De perder tempo Com futilidade Qual que é o próximo passo Aí cara Falar que a gente Tem que acordar Cinco horas da manhã Não Próximo passo É Arruma o namoro Ai ai Mentira 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 Sem zoeira Uma outra brincadeira Que eu queria passar Pra vocês É Cara Eu acredito Que o Retomar Tem mais coisa Pra falar A respeito Desse assunto Que é Os videojogos Só que Eu quero Dar uma Leve Pincelada Do que eu tô Fazendo Recentemente Eu baixei Um jogo Pay to win Chamado Mario Kart Tour É Cara O joguinho Basicamente Quem tem mais dinheiro Vence Sim Sim É verdade Só que Existe um negócio No celular Chamado Emulador E se você é um cara Que mora em cidade E tem que se locomover De ônibus Pra lá e pra cá Invista Invista em um joguinho De emulador Ou então Sei lá Pega um desses Pay to win E joga por um tempo Até quando você enjoar Você apaga Mas não faça loucura De dar dinheiro Pra esses caras não Então vai jogando Então vai jogando Uma coisinha assim Quando você tem Pra jogar É Obviamente Nem todo mundo Que Nem todo mundo Que Nem todo mundo Que No dia do feriado Vai tá em casa Então Vai ter que sair Vai ter que trabalhar Vai ter que fazer alguma coisa Eu vou ter que trabalhar Mas Eu vou estar trabalhando Em casa É Grande dia Então É Você vai trabalhar Em casa Então Sei lá Cara Coloca um Um podcast Se você fica Eu já reparei Que quando você pega Aquelas linhas Mais fundas Lá do centro de São Paulo Aquelas que ficam Lá embaixo Tipo a luz Tá ligado A luz Eu exagerei um pouco Sempre que eu quiser Exagerar Aqui Eu vou me referir Ao inferno Vou me referir A luz Baixa o podcast Tem uma opção Ali no No Youtube Que se você digitar Aqui ó Na frente de Youtube Tipo você abre o vídeo Vai lá no Contraversão Vem aqui também No fora da linha Não Vem o fora da linha Primeiro aqui Cara Na moral Os caras já tem Uma puta fanbase E dá uma moralzinha Aqui pra gente Que a gente tá Te ensinando uns Truques novos Aí Você vem aqui Na frente de Youtube Tem www. Aí antes Antes de começar O Youtube Você digita Link E você vai abrir Vai ter a opção De você baixar Em MP3 Baixa uns Pra ouvir Durante a semana Baixa a música Cara Não dá dinheiro Pra ouvir música Ah não Na moral Comprar música Não Comprar música Não Faz esse favor Aqui pra nós E tem muita Música Também você não vai conseguir Encontrar No Spotify Aquele aplicativo Quando vou falar o nome Aqui Aí você Eu jogo Eu jogo Mas geralmente Eu jogo Você joga Cara Desculpa Todas as coisas Que você me fala Eu questiono Não Mas é que tá Se você Jogo de celular Você não joga Eu gosto De jogos De luta Aí Já vão falar Que eu tô Querendo copiar O O Nosso Cara Amigo William Mas desde que eu Me entendo Por gente Eu gosto De jogos De luta Eu falei Até disso No outro Episódio Que vocês Vão Ver Depois Aparentemente Aí É Que eu curto Desde Sei lá Desde pequeno Mesmo Lá Uns 7 8 Anos Eu conheci Street Fighter Mortal Kombat Eu joguei Muito Aqueles Clássicos Assim Mas Eu desencanei Porque sinceramente Não me agrada Muito Então eu fiquei Muito com Street Depois eu conheci Um certo jogo Aí Que eu me apaixonei E jogo de luta Pra mim Acho que é o Top tier Mas jogos Que eu jogo Mais são Além de jogos De luta Plataforma Então Eu jogo Um Sonic Eu jogo Um Yoshi Island De vez em quando Deixa eu ver O que mais Que eu pego Para brincar RPG Eu jogava Um interessante De Game Boy Se chamava Se chamava Não Ainda se chama Golden Sun Então Esse é um jogo De emulador Que você consegue jogar No celular Também Que é Para console portátil Que você Joga no celular Indo para No ônibus Ouvindo Um podcast E jogando Então Essa é a brincadeira Mas Jogo de luta Jogo de plataforma No geral Eu acho melhor jogar Com controle Ou se você Tiver prática Com teclado Sim Aliás Uma coisa Que eu penso Uma vez Outra Porque Metendo Já outra Promessa Aqui Acho que até falei No outro episódio Algum Assim Vai ter um podcast Sobre jogos Eletrônicos Uma top lista Mas o que eu estava Pensando assim Porque cara Eu e o Cliff Somos caras Meio que opostos Nesse sentido Enquanto Eu sou o cara Que fica Até sei lá Até antes De eu Que até sei lá Três, quatro anos Atrás da minha vida Era jogar videogame Até eu descobri Que existe uma coisa Chamada trabalho O Cliff Ele é meio que Já o oposto Cara Ele até joga Algum jogo Vez ou outra Mas é bem casual Assim O negócio dele é mais Ver filme É resolver alguma coisa Na igreja dele Entendeu Fazer um bico Aqui ou ali Então assim Tipo Ele joga Bem vez ou outra Assim Então Eu estava pensando Por exemplo Assim no caso De quando Você fazer Uma recomendação Cara Tipo Esse vídeo Do Top Jogos Eletrônicos Se ia ser Uma Se ia ser Um programa Onde ia ter Ia ser Top 10 Ou Top 5 Cara Porque Dependendo de mim Daria pra ser Top 10 Cara Mas dependendo Do Cliff Eu já não sei Se daria Entendeu É Só uma coisa Que as vezes Eu fico pensando Eu tenho umas brincadeiras Aqui Mas tipo Assim Se eu Vira pro pessoal E eu falo O jogo Que eu joguei Muito na minha vida Foi Minecraft Não Só que o problema Também é que O Cliff Ele tem Uma certa dificuldade Que até agora Eu queria entender Por que Porque assim O cara Ele não consegue Se comprometer Quando o assunto É jogos Eu Por exemplo Ele não Dificilmente Ele acabou Eu não consigo Me comprometer Com nada Mas assim Pegando só de exemplo Umas coisas Que ele acaba Me falando Eu não Lembro Recentemente De algum jogo Que ele começou Ele falou Terminei Eu vi que ele sempre Teve muita dificuldade Ele até começa Algum jogo Mas raramente Ele termina Esse ano Terminei um jogo Esse ano Terminei um jogo Terminei o Mario Kart Super Circuit Do Game Boy Advance Ah porra Mas Mario Kart De Game Boy Quanto tempo demora Para bater aquilo ali Uma hora Duas Uma hora Mais ou menos Se tu jogar Então é um jogo Tranquilo Mas já é um avanço Considerando Que você tem Considerando Que já está Chegando Está no dia De fevereiro O jogo Que eu tenho Mais horas Eu acho Jogado Foi Pokémon Porque eu estava Fazendo um Torneio Com os moleques Eu tinha que pegar Os melhores itens Do rolê Para deixar Os Pokémon Mais fortes Então eu fiz 55 horas No jogo Foi o máximo Que eu me lembro Caraca Eu queria saber Para você ver Tipo assim Como é que Você realmente Atesta O que eu estou Falando Eu estava Jogando esses dias Eu tinha dado Uma ruchada Eu tinha focado Em jogar o GTA 4 Cara Eu fui ver Que agora Ainda faltam As coisas Para fazer Que eu fui Buscar Fazer o 100% Agora eu terminei Tipo a campanha Principal Estou jogando As DLCs Tem dois Do modo História Cara Eu já estou Com quase 90 horas De jogo Não é nem um jogo Que eu joguei Muito comparado Com o que eu gostava Entendeu Aliás Por exemplo O jogo Que eu mais joguei Na vida Eu não sei dizer Quantas horas Foi Para o ouvinte Que acha que eu sou Um consumidor de videogame É verdade Mas Só para sanar dúvidas Só em minha defesa Pelo menos Eu não tenho Nenhum jogo Que eu Demorei Que eu tenho Mais de mil horas Por exemplo Eu não cheguei Nesse nível De loucura Ainda não Igual uns caras Aí Crazy Não Crazy demais Videogames Qual seria a sua Recomendação Para o cara Que jogar um jogo Casual Na final de semana Ou Para os dias De feriado É Vamos lá Aí Cara É Dando uma Listinha Básica Não Nem listinha Vai Como falou Vai ter um episódio Só de Top joguinhos Mas é que eu só Vou recomendar um Se fosse para escolher um Agora Tipo assim Eu falo Cara Eu sei que O ouvinte Aqui Ele tem uma Máquina Ou um console Capaz de rodar Isso aqui É É o Minecraft Cara É perfeito Aquele jogo Ali Não É brincando Eu sei que a turma Já jogou Então assim Se fosse dar uma dica Cara É um jogo É um jogo Índia Cara Que eu vou dar Por que? Porque ele é um jogo Muito leve Cara O seu notebook Que é uma merda Seu computador Que é uma merda Que é um pentium Ele roda esse jogo Porque ele é um É um joguinho Índia Sabe aqueles jogos No estilo De Tem um nome Específico Mas é jogos De clique Sabe? Que ele basicamente É focado assim Tudo que você pode fazer É só com o mouse Cara Tem um nome Tem um nome Específico Para esse tipo de jogo Mas eu não Não lembro aqui Point and click Acho que é Ele é o seguinte O nome do jogo É game Sim game De game mesmo De joguinhos É dev Deve Deve Tycoon Qual que é desse jogo Ele é um jogo Indie Só que tipo assim Ele é um simulador Onde você cria Sua própria empresa De videogame Cara O que acontece Você começa lá Como um Zé Ruela Nos anos 90 E você tem Você vai adquirindo Algumas ferramentas Para conseguir Crescer Sua empresa Daí por exemplo Quando você vai desenvolver Um jogo Não mostra você Montando cenário Entendeu? Tipo assim Ele vai mostrar Umas barras lá Ele vai te dar Um limite de tempo E você vai Gerenciar Como é que você vai Como é que você vai O que você vai mais investir Entendeu? Se por exemplo assim Ah você está na primeira fase De desenvolvimento do jogo Então o que você quer focar? Você quer focar em Mais em gráfico Você quer focar mais em Inteligência artificial Entendeu? Aí você só aumenta a barrinha lá Aí dependendo do gênero Que você escolhe Talvez é melhor você focar em Em história Às vezes é melhor você focar em Em gráfico Entendeu? Esse tipo de coisa Você vai alternando Aí no final O jogo vai te dar Um score lá Aí a sua empresa vai Dependendo do seu score Aquilo ele vai afetar Nas vendas E você acaba ganhando dinheiro Aí com o dinheiro Você consegue comprar Algumas coisas Por exemplo Comprar um motor gráfico Que vai te dar Mais possibilidade Tipo Como eu falei O jogo ele começa Bem nos anos 70 Então Você ganha uma puta novidade Que é por exemplo Ah você poder salvar O seu progresso Por exemplo assim Que pra época Era alguma coisa assim Entendeu? Se você faz um jogo Que ele não sai bem Na crítica Ele vai vender mal E você vai perder dinheiro Cara Ele é um jogo De administração Cara Ele seria tipo Um manager da vida É Eu joguei esse joguinho Eu joguei esse joguinho Toda vez eu conseguia falir Nossa cara Esse cara Ele é um joguinho divertido Acho que ele prazer Ele deve ser tipo Umas 5 horas Ele é bem curto Mas ainda assim Cara É um que talvez Você dá a chance No Se não me engano Esse jogo é PR Inclusive Não Acho que não Pelo que eu ouvi Não é que é bom Cara É Mas tipo assim É uma recomendação boa Só pra pelo menos O cara dar uma olhada Entendeu? Saquei É bom Uma coisa também Que eu tenho feito Esses dias É Assistir filme É que tá Já tinha um zilhão de anos Que eu não assistia filme Eu Assim Eu assisto filme com meu pai Quase no final de semana Mas sozinho Os filmes que eu Costumava assistir Já tinha muito tempo Quando eu assistia Aí eu tava meio Saco cheio Falei Mano Hoje eu vou quebrar O treino Vou Vou quebrar a dieta Fazer uma pipoca E vai ser a minha noite Acabou que eu Ainda treinei Antes de dormir Mas é que tá Eu assisti um filme do Do Jack Chan É Como é que é o nome? É Chefão por acaso Mano Tipo assim É um filme que você vê Que não é um filme Sério Ele 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 é bem Bem bestinho Assim Tanto que tipo Tem O Jack Ele Tem uma mina no filme Lá que ele Vai acabar se casando Com ela Tipo a cena de beijo Não mostra ele se beijando Tipo alguém fica Pafo na frente Alguma coisa assim Entende? Então É É algo bem Como é que eu posso dizer? É bem bobinho Sabe? Saca? Mas tipo assim Eu gosto muito de filmes Assim Que você Você não precisa pensar Muito pra assistir Nossa Que filme Complexo Essa história aqui Ela está transcendendo A inteligência Do ser humano Não cara Filme besta Na real Eu sou um pouquinho Narcisista De vez em quando As vezes eu tipo Eu sei que o filme é ruim Todo mundo fala Que o filme é ruim E eu vou lá e baixo E eu assisto O filme que eu fiz isso Aquele Do The King of Fighters Aquele Que tem a A Nikita lá Mano Aquele filme Aquele filme é horrível E eu assisti até o final Aí o pessoal Paga mal o pau Pra Senhor dos Anéis Ou assisti Senhor dos Anéis Top Não sei o que Cara Eu baixei Eu assisti Baixei tipo Todos os filmes Baixei né Assisti Foi assistir o primeiro O cara dormiu Eu dormi Eu dormi Aí no dia seguinte Eu fui tentar assistir De novo Aí chegou tipo Uns 40 minutos de filme Eu falei Mano Não dá Não dá Então eu não aguentei Filme ruim Eu assisti até o final Mas filme Filme bom não Na real o filme É horrível O Senhor dos Anéis Eu não sei como A gente consegue Gostar daquele bagulho Mas tipo assim Eu acho que Quando o pessoal Paga muito pau Pra um filme E eu vejo Que nem aquelas coisas Um exemplo Perfeito disso Que pra mim Eu acho que é o topo Sempre que eu falo Desse assunto É Star Wars Cara Eu não entendo Como Star Wars Deu certo Aquele filme É muito ruim Assim Tem aquela parte Efeito especial Pra época Deve ter sido Muito show Muito top Mano Mas Sinceramente Não Não desce A história é fraca Personagens Sem nenhum Pingo de profundidade Principalmente O protagonista O protagonista Você fica torcendo Pra ele se lascar Então Sinceramente Não gostei do filme Assistiu os posteriores Pra mim Foi um mais fraco Do que o outro Deu uma melhorada Ali quando pegou A história Do Do Darth Vader Antes de ser Darth Vader Mas De um ponto De vista geral Eu não entendo Como Star Wars Deu certo A série Mandaloriano Que o pessoal Paga mal pau Acho que até O segundo episódio Tava bom Aí quando inventou Aquela Aquela aldeia Lá Aí ele Ele começou A pagar pau Pra mãe solteira Aí eu já falei Tava demorando Tava demorando Aí Cara Eu não vou nem comentar Aí eu falei Mano Vou dropar Esse bagulho Aqui Não dá Mas recomendo Você pegar Mano Na real Recomendação De filme Baixa filme chinês Filme de luta Chinês Papo reto Vamos patrocinar Hollywood Mas não Vamos assistir filme chinês Tem Ip Man Já falei Do outro filme Já falei Na recomendação De filme Série Cara Prison Break Se você não assistiu Prison Break Ainda Não sei o que você Tá fazendo Da sua vida Vikings Se você já tiver Com 100 dias De nofap E eu acho que é isso Filme chinês E Prison Break E Vikings Acho que é isso Cara Eu não recomendei Nenhum filme Né cara Acho que foi a única Que tá faltando Da lista Mas cara É que De verdade Também já faz um tempinho Que eu não assisto nada Se eu fosse escolher um filme Pra por exemplo Falar tipo Ah sei que você não vai Você vai perder seu tempo Mas Que quem sabe Vale um pouquinho a pena É Cara Pior que de verdade Eu não sei Faz muito tempo Que eu não assisto algum filme Você já recomendou os animes Cara É Pega um anime longo aí Você não recomendou Nenhum anime Né Ah Pra eu não assisto anime Eu vou dar uma olhada agora Mentira Você é mó otaku Desgraçado Não O único Você sabe Que anime eu assisto Na real Vamos lá Pra diferenciar um pouquinho Tem um mangá Eu vou apanhar Tô sentindo que eu vou apanhar Chamado The King of Fighters Another Begin Porra Ele conta a história Do último jogo E dá uma introdução Pro jogo Que tá vindo agora Então O pessoal fala Que é da hora Eu tô lendo As primeiras Vaguldades aí Tá bem interessante Já vou adianto Cara Tem muito Tem muito Fanservice Então você prepara Mas As lutas São muito interessantes Então Recomendo Esse daí Nossa caraca Veio Bela recomendação De mangá Pro cara Acabar assistindo Assistir mangá Mano Assistindo Puta Momento macaco Da produção Não Eu tava confundido Em falar assistir Porque eu lembrei Da recomendação Boa Pra turma Assistir Você quer ver filme De hétero Mesmo Vocês que ficam Chorando Com morte de personagem Em anime Cara Eu tenho um filme Que da hora Pra você assistir Cara Isso aqui Dá até pra você assistir Com seu pai Cara Eu não tô falando De você Eu tô falando Tipo assim Quer dizer Que você E ele dá Também Mas Eu tô falando Assim Do ouvinte médio Aqui Cara Que é Assistir mercenários Cara Eu vou Recomendar aqui Especial primeiro Porque Em geral Assim Ele tem uma Ele tem uma História assim Mais clichia Tipo Ah não Vamos derrotar Um mega Traficante Não sei o que Tipo A gente Somos mais Poderosos Não sei Tipo Nós aqui Um grupinho De Zé Wells É que somos Os mais fortes Não sei o que Mas cara Ele tem um Stallone Ele é uma Recomendação da hora Porque Era um cara carismático E eu nem falo assim Pela história de vida Do Stallone Eu falo assim Tipo Você vê o filme dele Você vê a cara dele Você vai com ele Entendeu Tipo Tipo Não Gostei desse cara aqui E assim Ele é um filme interessante Quando eu vejo o Stallone Eu só lembro daquela frase Deixa eu só fazer a voz aqui Sejam bem vindos Mas Vem o Namaciota É Do O Stallone faz A voz do Do Guru E o Hakusho Aí ó Soltaquinho Daí ó O cara se entregou Mas não O que eu ia falar assim Além disso Mas Não espera nada Tipo De Eu não sei Como é que é o público Pra ver filme Não sei se por exemplo Se os caras veem filme Na base Tipo Ah não Tem que ser um filme cult Eu tenho que tirar algo bom daqui É Cara É O povo besta É Mas tipo assim Mercenários é um filme clichê Entendeu Tipo É um filme Sessão da tarde Sabe Mas ainda assim Acho que valeria a pena Dar uma olhada Tem o parzinho romântico E essas coisinhas assim É Tem tipo O herói Shed Que vai aparecer Em foto de página Masculinista No final Exato Mas É bacana Assim Tipo É um filme Tranquilo Mas Como eu falei Se você é cult Talvez não seja muito Sua cara Mas Por falar em filme É Remy Malek É Guardem esse nome aí Cara Guardem esse nome aí Quem é esse cara? Ele fez o Ele fez aquela série Mr. Robot E ele também fez o O filme do Do Fred Mercury Lá Do É O Remy Rhapsody Eu nunca Fico com a cara Desse cara Ah E também Tá no Untiedown Aquele joguinho Lá Untiedown É Eu nunca Fico com a cara Desse cara E parece que tem Algumas coisas relacionadas Aquele Aquele pessoal Lá Do nariz grande Então Guardem esse nome Que se qualquer dia Vocês ouvirem Merda aí É Lembre que eu Mencionei esse cara Aqui Eu apoiei ele Olha Mencionei Eu falei Mencionei Não distorça Minhas palavras O ouvinte Ia fazer isso Tô brincando Brincadeiras Brincadeiras Tá mas vai Continua aí O que que tem Ele Então cara É Não sei se você Conhece aquele Acho que o teu O viriato Não sei falar A piada Mas Enfim Até o viriato Falou a respeito Daquele Macaulay Culkin E Jouto Jouto Carinha Que fez Uma Tafa Onde Certas acusações Do pessoal De Hollywood Que Fazia Orgias E Coisas com Crianças E Na lista Saiu esse cara Não sei se foi O Macaulay Culkin Ou se foi Outro cara Que Deram sumir Se o cara Morreu E forjar O Epstein Cara Não vou saber O nome Enfim Eu sei que teve Umas Acusações Aí Umas Palavras Jogadas ao vento E esse cara Tá no meio Por que que eu tô Falando disso É Recentemente Saiu um filme Com Esse cara Aí O Malek Juntamente Com aquele ator Cara Eu não vou saber Velho O cara O cara Não sabe nem Passar cal Com Ah velho Calma que eu tô dando uma olhada Aqui Foi nessa Esse é meu nível de profissionalismo Puta merda Puta merda Cara Aliás Que ator de Hollywood Você recomenda aí pra turma Que você fala Que você vai com a cara Você me conhece Você me conhece Clint Clint Estante É Tá certo que o cara Eu achei que você ia falar Isso aí Tá certo que ele foi meio chutado Assim De Hollywood Ou tipo assim Ele faz mais filme Pra Produções assim Pequenas Cara Eu lembro que tinha um filme Não se chegou a sair Não se chegou a sair Era Da história de um soldado De Alabama É Tipo Você era um soldado Lá que ele fez um ato heróico Tudo Mas olha só como é que é interessante Tipo assim Por que que ele acabou virando um ícone Porque Não sei como tá hoje Eu não acompanho mais política Mas eu lembro que Alabama Tinha sido assim A primeira região dos Estados Unidos Que É Tinha É Restringido É O aborto Tipo assim Todos lá é liberado Você pode fazer isso aí Mas o estado de Alabama Ele tinha proibido Aí vamos lá cara É Hollywood Como Material Como sempre É serviço de Satã O que que eles foram lá e fizeram É Os Os É Atores assim Diretores Tudo Eles fizeram um baixo assinado Falando que não iriam gravar No estado de Alabama Caso eles não É Caso eles não revogassem É Não É Revirassem essa lei E acabassem por permitir É De novo Que O aborto fosse legal lá Mas o que acontece O Clint O Clint Isso De um dos poucos Que foi contra Cara Eu lembro que tinha um filme Não Não sei se ele já saiu Eu vou pesquisar depois pra falar Que ele estava produzindo No estado do Alabama Por causa que era um filme lá Sobre um soldado Tudo Que é bem a cara do Clint Convenhamos Tipo Tá certo que hoje o cara Ativamente ele não grave Ele tá mais pra dirigir Mas é bem a cara dele Entendeu Tipo ele acabou Ser um cara nichado Parece que nem considero ele Tanto Filme com o Denzel Washington Não sei se tu conhece Denzel Washington Você já deve ter visto muitos filmes dele por aí Mas é que tá mano Denzel Washington Aí é que tá É um baita de um ator Tem ótimos filmes Muitos filmes Tipo assim Top tier É Que eu Eu assisto assim Eu falo Mano Tá aí um negão que eu respeito Tá ligado Tá Existem vários negões que eu respeito Mas Esse é um deles Ah tá Desculpa te cortando Aqui eu acabei vendo O filme que ele foi gravar No estado do Alabama Chama-se O Caso de Richard Dill E não estranhe pelo nome Tá Dill Mas Esse é o filme assim Que eu lembro que acabou dando Essa história na época Acho que eu vou dar uma olhada depois Tipo ele Sabe como é que eu sou né Até Minha de Ouro Que é um filme focado em mulher Eu assisti porque tinha um critício Então Não mas tipo assim Esse é um filme que ele dirigiu E que na época acabou Dando esse conflito Porque ele tipo Ele não assinou nenhum baixo assinado Contra o Alabama E ele Não só fez isso Como ele acabou Aceitando Gravar ali Entendeu O povo é fresco Não adianta E com o status de Hollywood Além da frescura Você também É Verme ainda A parte A parte imunda de lá né Que sinceramente neguinho Se você Se você falar que Hollywood 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 tá limpa Você tem mais a que se lascar É Hollywood E por falar Em Estados Unidos Estados Unidos É O George Floyd O Caramba Acabei de falar Um do cara É Tá falando Do Danzel Washington Isso Ele tem um filme De 93 Chamado Philadelphia E aí que tá Por que que eu não gosto Tanto do Não gosto tanto assim Do Danzel Washington Se vocês conhecem Tom Hanks Ele Nesse filme Ele trabalha Ele Ele é um advogado E Ele é diagnosticado Com AIDS E é demitido Da empresa Que ele tava ali dentro Aquele negócio de filme De sempre E aí o Danzel Washington Entra Como Um advogado Pra ajudar O Tom Hanks Só que ele No filme ele é Negro É um negro que é Homofóbico Que ele não gosta de gay Aí Tá vendo né Aí durante o julgamento Este homem é forçado A encararar seus próprios Medos e preconceitos Segundo a sinopse do filme Então cara Nossa O que que eu posso dizer O que que eu posso dizer Até os caras que você fala Mano esse cara aqui Eu respeito o cara Você vai olhar o histórico Todo mundo tem um filme Um filme assim Meio Meio merda Tá ligado Tem Sempre tem um outro Aí na listinha Então o único que eu respeito De fato é o cliente E Caraca Aquele maluco lá Que se envolveu com droga O Van Damme O Jean-Claude Van Damme Ele tem uma listinha De filmes aí Acho que eu até falei Dele na missão rosa Lá do grande dragão branco Mas Filmaço também Ele tem um filme bom Ele tem muito filme ruim Tipo assim Muito filme ruim mesmo Só que você Quer ver um filme legal Do 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 Van Damme É aquele da prisão Eu esqueci o nome Daquele filme O cara vai Recomendo o filme E não sabe o nome do filme É É Hell É Hell Esse é o restante do filme Mas você coloca lá Van Damme Hell E vai aparecer O restante do título Do filme Cara é um filme massa Do Van Damme Então Tá aí Mais uma recomendação Das várias Que eu já dei Nossa Isso aqui virou Filmes parte 2 Tá ligado É Tem isso também Não Mas Tem que ser realista Isso que a turma Vai 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 Consumir Aí Ai Ai Que mais aí De recomendação Que você ia acabar dando Aí pra turma Já falei de aprender Já falei de O que consumir E já falei de filme Eu acho que A última coisa Que eu tenho pra dizer Com respeito Ao que eu gosto De fazer No meu tempo livre Full mesmo Que é Música Então Cara Mesmo que você não goste De instrumento Estuda a parte Não estuda a parte teórica Porque tipo Se você tem algum Se você já não gosta Muito de música Quando você entende Música Teoricamente Você fica De saco cheio Então Sei lá Estuda Canto Como melhorar Seu canto Ou então Pega um instrumento Vê só Comprar um Hoje em dia Tá muito em moda Aquele ukulele Aquele violãozinho Pequenininho Comprar um violãozinho Pequenininho Comprar uma Bateria não Bateria não Bateria não Instrumento Comprar um piano Um daqueles piano Como é que é o nome? Teclado Tá ligado? Comprar um teclado Vai brincar um pouco Que eu acho que até Faz bem pro teu Pro teu íntimo Pro teu Eu sei que eu não acredito nisso Mas pro teu espírito Então Eu acho que é uma É uma boa Cara Uma coisa que você poderia ter Recomendado Porque é curto Mas tu deu uma Boiada Eu não vou recomendar Porque eu não li Então Quem vai se queimar É você Um livrinho aí Cara Você não quer falar dele não É um livro curto Eu acho que você consegue Se você Não for preguiçoso Que nem eu Você consegue terminar Esse livro Em uma paulada só Mas eu terminei Em uns três dias Mais ou menos Fui falando de pouquinho Em pouquinho Fui tentando absorver O máximo Daquilo ali Inclusive eu vou falar Um pouquinho sobre ele Em qualquer dia Em algum podcast Não sei se eu gravo contigo Ou também Chamo mais alguém Que tenha lido Né? E Se chama A Arte da Guerra Você vê muito falado Desse filme Desse filme Desse livro Em filme Você vê falado Desse livro Em séries Outras obras Como um certo anime Que eu não posso falar Espera Eu vou terminar A última parte Quer dizer Terminar não Aqui ainda está em desenvolvimento Mas Eu vou Quando eu terminar Já acompanhar a última parte Já dá pra gente fazer O vídeo dele Enfim Então Ele é um Livrinho O Arte da Guerra É um livro Que está em tudo quanto é lugar E não é à toa Obviamente O livro Ele foi pensado Pra Generais Que lidavam Com Os perigos E com a Necessidade De ter que lutar E Cara A vida é uma luta Então você pode Colocar esse negócio Pra tudo quanto é Coisa na tua vida Tipo assim Eu recomendo Que Pensa num problema Que você quer enfrentar Então Ah eu preciso Arrumar um emprego Ah eu preciso Arrumar uma namorada Ah eu preciso Desenvolver tal situação Na minha vida Ou simplesmente Ah eu quero aprender Uma coisa nova Pensa Caraca velho Não tipo O livro é tão volátil Nesse nível Cara Dá pra Primeiro conselho Pra gente dar Pra galera É Ler Arte da Guerra Pra pegar Mulher Cara Não vai ser esse O título Cara Vai ser esse O título Agora também Como pegar Mulher Com Arte da Guerra Do Sun Tzu Aí Já 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 Meu Deus Tá Obviamente Eu Que negócio Cara Eu Desvalorizo muito Isso Esse lance De Essa expressão Pegar Mulher Eu acho Uma expressão É o pessoal Vai falar Que eu sou gado Mas não Não Realmente Eu não Gosto da expressão Aí É você não gosta De mulher Não lembro Você falou uma vez Por que você não vai Tomar Olha Não faz eu falar Besteira Não Porque Eu não quero Ofender a presença Da minha senhorita Mãe Aqui em casa De qualquer forma É Eu respeito muito Eu valorizo muito A Como as coisas Eram antigamente No quesito Relacionamento Então Você quer ter um relacionamento Sério Você quer ter uma coisa Assim Fixa pra você Ler a arte da guerra E depois Ler aquele Ouve aquele Um pouquinho Daquele É Audiobook Eu gravei Nunca Até hoje Eu vou ficar Te cobrando Todo episódio Aqui agora Aliás A turma Vai nos comentários E pergunta Pro Clif Cadê a parte 2 Do Do Vai sair Vai sair Eu estabeleci Uma meta Imaginária De likes Aqui Eu não vou falar Qual é Pra poder Não ter cobrança Se bater Mas eu estabeleci Uma meta Imaginária Se bater Essa meta Imaginária De likes Aí eu faço Nem sei O que comentar Disso Eu falei muito Que feito youtuber Agora Então Ler a arte da guerra Você Tipo assim Vai ter Toda uma construção A respeito De como Se preparar Pra uma Opa Daí voltou Aqui Cara Por algum motivo Tipo meu Google crashou Pra um instante Eita Não Tipo assim A gravação Não Não parei Não Então Então Toca o pau Aí Não precisa nem cortar Isso aí Então Tem a primeira parte Que você vai se preparar Pra O seu problema Se preparar Analisar O seu inimigo Seja ele uma pessoa Ou uma situação E você vai Construir Toda essa estratégia A base Daquilo Obviamente Existem certos pontos Que você não vai Fazer muito sentido Pra você Tipo ele vai começar A falar sobre Use os recursos Do inimigo Aí você vai usar Isso pra poder Arrumar um emprego Como é que você vai usar Os recursos do inimigo Você vai chegar assim Na entrevista de emprego E falar Ô você pode me Dar uma caneta aí Que eu esqueci A minha em casa Então Vai pegar mal Eu tô querendo dizer Use de bom senso Cara Use de bom senso Eu vou ler esse livro Que é um livro muito bom E Com certeza Vai agregar bastante Eu sei que tipo assim Muita gente É meu contra Leitura E eu sou a favor De gente que pensa Desse jeito Mas existem livros Que eu acho Que vale a pena Você dar uma Olhadinha O outro livro Que eu acho Que é top shared É a bíblia Então se você não Lê a bíblia ainda Tá perdendo tempo No começo De genesis não Faz esse favor Pra mim Lê Aí depois que Ó Lê Aí depois você vai pra Lucas Vai pra João Vai pros outros livros aí Aí depois que você Terminar o apocalipse Aí você volta pro início Então essa é a minha top Recomendação aí De livros Caraca Deu uma crachada Aqui de novo Mas foi por causa De um bagulho Que eu fiz aqui Que eu não vou fazer Mais não Mas não Eu terminei de falar Na hora Não O que eu só vou De falar é o seguinte Cara Não dá pra ler Uma bíblia Uma semana não Cara Então Não Relaxa Eu poderia Dar livros aqui Mas eu tava olhando Da visão de Coisas que o cara Consegui ver Nessa semana De carnaval Por isso que eu não Recomendei nenhum Por exemplo Eu poderia Sei lá Recomendar Porque o cara Lê se a república Que foi um livro Do Platão mesmo É da hora Mas eu não acho Que o cara Ia conseguir Terminar essa semana Sendo que o cara É anime Pra assistir É filme Pra assistir E joguinho Pra jogar Então É complicado Não Beleza Eu concordo Contigo Eu só falei Porque sempre Que eu lembro De livro Eu tenho que Falar da bíblia Eu tenho que Ser crente Chato mesmo Essa é a minha Função aqui No podcast Não Você tá certinho Tá ouvindo A brincadeira Aqui tá ótima Mas eu acho Que da minha parte Eu acho que é isso Se você tem Mais alguma coisa Pra falar A respeito de Recomendações Sim cara A última recomendação Que eu vou dar aqui É a seguinte Cara É mais um exercício Pra você fazer Mesmo Cara É Dá uma volta De bicicleta Aí Cara Só isso E se a pessoa Que nem eu Que nunca andou De bicicleta Na vida E não sabe Andar de bicicleta Então É uma boa época Pra você perder O seu medo Cara De andar de bicicleta Aqui em casa Tem uma Que o pai comprou Aqui Eu tô Cogitando Essa ideia Pô Na boa Cuidado Para você Não ser Reprovado No teste Aqui na rua de casa Tem uma menina Que a gente teve Um problema Aí É padrão É padrão Tipo assim Eu conheço Uma menina Eu tenho que me envolver Com ela Poxa E eu sou E eu sou O cara Que fala Que é contra Relacionamentos Plásticos É uma maravilha Enfim É gente É mais forte Do que roubo Peço perdão É E aí Se eu for inventar De andar de barco Aqui na rua Vai pegar mal Então Vou ter que Pro Corta essa parte Eu vou É Eu tava pensando Nisso aqui Agora Ai Não Boa dica A última recomendação Que eu dou É vai pro centro Da sua cidade Que ele acabou De falar Isso aqui Agora Mas eu só Vou ter que Botar em mudo Aqui a cidade Que ele falou Perdão Pelo vacilo Nossa Que macaco Que você foi Agora Eu devia até Falar seu nome Aqui Mas Não vou fazer Isso ou não Eu ia ser Um plot twist Engraçado Porque Não Vou falar Não Porque A pessoa Vai caçar Não Eu vou cortar Depois também É Eu sei de que parte Você tá falando Mas Eu vou apertar Lá a letra S Em cima Não Mas essa é Meu tipo Agora é pra você Pra você sair Mesmo de casa E seu vagabundo Vai pro centro Da tua cidade Que ela deve ser Um lugar bonito Eu sei que pelo menos O da minha cidade é É De vez em quando Tem coisa pra fazer lá Mas Eu acho que A melhor parte Mesmo É a parte Rural Sabe uma coisa Que a gente tem que fazer Quando esse canal Bater mil inscritos A gente tem que fazer O especial Indo na feira de anime Da nossa cidade Que tem no final do ano Lá no centro da cidade A gente limou as coisas Porque não são todas As cidades que tem feira de anime Ah para Você acha que Tipo assim Pode ser varzeado Mas tem Eu te garanto O ouvinte que tá morando Lá em Guaxupé Minas Gerais Eu te garanto Que lá tem É mas é que tá A gente já falou Que no podcast Que a gente é De uma metrópole grande Que começa com essa Então Ou seja É mas Cara ainda assim Não tem como o cara saber Mistérios Enfim Tanto faz Você já falou Da parte Exercício Do bagulho Ah Uma coisa interessante Cara Faz sedia do lixo Cara Faz sedia do lixo Como Chama Chama pizza Come uma pizza Tá mais pra semana Do lixo Tudo também Ah tipo Entope o cu De refrigerante De batata frita Hamburguer Que o mundo vai acabar De um AGP Exato Aí começa a cheirar Loló Aí também Já acabou O mundo mesmo Não Mas sim Flora Não Não cara Não evita de comer Burger King McDonald's Mas tipo assim Acho que toda cidade Deve ter algum Alguma coisa de pobre Gourmetizada Tipo Até mesmo Um sanduíche Tá ligado Ah quero aquele Sanduíche top Da minha cidade Ali Com aquelas batatas Fritas Top Ou então Eu quero Uma pizza Mesmo Uma esfirra Eu quero Um Beirute Que o pessoal Tá muito Tá moda hoje em dia Pega um dia Assim Baixa teu filme No torrent Lá e assiste Isso ia ser da hora Não Tem mais alguma Recomendação pra dar Você já Fechou Já falei Tudo que eu tinha Pra falar Não Pra um fora Da linha Que deu Duas partes Eu acho que já Tá bom Também A gente falou Que ia falar Mais sobre Carnaval E sobre Festas No episódio Anterior Eu só Eu só vou Dar um complemento Aqui Que eu fiquei Em dúvida Se eu tinha Falado besteira No outro episódio A respeito Do carnaval Da origem Do carnaval E não Eu falei Certo Inclusive Foi baseado Ali Inclusive Ele foi Ele vai mais além Ele começou Na Babilônia Cara Então É Você cristão Que conhece A bíblia Sabe que Babilônia É uma palavra Meio Anticristã Antibíblica Assim Porque né Ele se refere As igrejas Que não são De Cristo Como Babilônia Grande Então Cara É É bom Você Ficar Atento Com o carnaval É isso que eu tenho Para dizer Cara É engraçado Que o ouvinte Ele não vai Estar entendendo Nada Cara Que isso aqui Vai antes Do outro Que a gente Conversou Sobre isso aí Mas vai ser Top É É verdade Agradeço Porque essa semana Teve dois Fora da linha E A única vez Que você vai ver Mais de dois vídeos Em uma semana Vai ser quando Eu pegar os áudios Antigos do Cliff Que eu achei todos E eu upar Sem a concepção Dele Tá Então Você quer Dar a sua Despedida aí Cara Tchau Completamente baseado Nas suas frases Bom Se você escutou Até aqui Eu agradeço E por tomar Liberdades Com o seu tempo E Espero ver você Até uma próxima Cara Por hora Espero que tenha gostado Até mais Até mais Tchau 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 Tchau